O grupo Amor Vida oferece atendimento humanitário às pessoas que precisam de apoio emocional, que têm depressão e precisam compartilhar o sofrimento. A gente atende qualquer pessoa que estiver passando por uma crise emocional, casos de depressão, de tristeza, de luto, qualquer pessoa que precisar conversar, nós estamos aqui para ouvi-las. E o número a partir de agora é o 0800-750-5554, 0800-750-5554. A ligação pode ser feita do celular ou do telefone fixo sem custo. O atendimento é realizado de segunda a domingo, das 7 horas da manhã às 11 horas da noite. Às vezes também no meio de um atendimento a ligação cair, a gente acredita que pode ser porque acabou o crédito da pessoa. Então, assim, vai ampliar. E também essa questão de fora, que a gente já percebeu, já estamos recebendo ligações de outros estados, que o 0800 tem esse campo de atuação maior. Atualmente, 68 voluntários atendem pelo grupo Amor Vida e o anonimato é preservado. O período de formação dos voluntários é de três meses para depois seguir para o estágio supervisionado. A última formação terminou agora, no início de maio, com 15 voluntários. Outra conquista foi a cedência das salas num prédio na região central. Esse novo endereço foi uma parceria nossa com a CESAL e foi uma grande conquista para o GAVE, porque eles custeiam esse aluguel, que antes eram os voluntários, que rateavam entre si. Então, o local também é um local agradável, um local bem centralizado. A gente está bem feliz também com essa conquista. Música Obrigada.